Puta, tristeza, esse lado tá lindo, esse lado precisa aumentar, porque querido, sobe! Olá moças e moças da internet, tudo bom com vocês? Família vai bem? Então tá bom, estamos nós aqui de volta pra poder continuar falando mal do sol, né? Vocês já sabem que a gente tá nessa sala de falar mal do senhorzinho sol, porque ele é assim, ele é o nosso inimigo número um pra quem é louco de skincare, pra quem gosta de se cuidar. Felizmente ele é uma coisa necessária, né? Mas de qualquer forma a gente também tem que aprender como a gente lida com ele, como a gente se protege pra não ficar velha mais cedo, ou pegar câncer, ou ter queimadura, ou descascar, porque tudo isso que o sol faz é ruim. A única coisa boa que ele nos traz é a vitamina D. Mas graças a Deus existem as vitaminas que nos ajudam a ter vitamina D, sem precisar ir no sol. Então continuando de onde a gente parou no nosso último vídeo, a gente tava falando dos raios UVA e os raios UVBs, e que eles correspondem aos fatores de FPA e FPS. Agora a gente vai falar mais um pouquinho assunto sobre os fatores e o número deles, e o que a gente tem que saber pra gente poder tá escolhendo um protetor solar decente. Porque assim, gente, ficar sem protetor solar não dá. Vamos botar isso direto na nossa mente, que a gente sair de casa, até mesmo dentro de casa, a gente precisa de uma certa proteção de fator solar sim, porque existe também a luz azul que a gente vai tá ainda falando no final desse vídeo. Mas vamos continuar falando sobre o FPS, que é o fator de proteção solar, que é a sigla, que é o que a sigla significa. Então, a gente, assim, existem protetores de fator 15, às vezes até 100 ou mais de 100, mas assim, qual é aquele que você tem que tá usando? Qual é aquele que é o ideal pra você? Então, assim, o primeiro que a gente tem que saber, antes de saber o número do fator, é que ele representa, não assim, a quantidade de proteção que você tem contra o sol, mas sim, representa uma quantidade determinada de acordo com o tempo que você pode ficar no sol antes de precisar reaplicar aquele protetor solar. Assim, foca que é o tempo. Então, se você tá indo ali na esquina rapidinho e ficar no sol, usar o 15 não tem problema. Quanto mais tempo você for ficar no sol, mais alta essa proteção solar deveria ser. De qualquer forma falando, a gente tem que prestar atenção que é muito relativo. Não existe, assim, uma tabela que te fala você vai ficar quanto tempo no sol, é esse protetor que você tem que usar. Porque é muito variável. Varia da intenção solar, se é um dia nublado, é um dia sem nuvens, é um dia dessolarado, é 40 graus, é 20 graus. Se você tem a pele muito clarinha ou se você tem a pele mais escura, isso tudo conta na hora que você tá escolhendo o seu fator solar. Dia sem preferência pessoal minha. Eu não uso o fator menor do que 30. Mesmo que eu não for sair no sol, mesmo que eu não vou andar, mesmo que eu não tô indo na praia, eu não uso o fator menor que 30, porque, assim, prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, você tá sempre prevenindo com um fator maior, com uma proteção maior, é sempre melhor. Então, assim, vamos pensar que em questão de FPS, a gente sempre vai preferir no mínimo 30, ideal 60, de preferência se você conseguir 100, meu bem, vai fundo. E agora sobre o FPA. Não se fala muito dessa proteção. Muita gente nem conhece, não sabe pra que que serve, o quão importante ela ter lá, e às vezes na embalagem do seu protetor solar, nem tem falando sobre ela, não é não? Porque, infelizmente, como eu falei no vídeo anterior, a Anvisa não é obrigada a ter informação do número do fator do FPA na sua embalagem. O que é muito triste, não é não? Alguns informam, alguns só informam que tem FPA, não fala quanto. Com a internet, assim, evoluída do jeito que tá, muitas vezes a gente consegue achar sites que informam esse valor de FPA que os produtos têm. Você pode achar pelo nome FPA ou pelo fator de PPD, também é conhecido. E se você tá procurando sobre os protetores solares orientais, provavelmente vai ser aquela siga AP++++, quantos mais tiver. Vamos, assim, de resuminho, primeiro explicar esse AP++. Então, quando é um AP+, mais ou menos, por volta, o número do PPD fica por volta de 8. AP++ é por volta de 10 a 13. AP+++, vai por volta de 11 ao 18. E AP+, mais, 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 4+, é acima de 18. A gente sempre tem que pensar que quanto mais, melhor, né? Nesse caso, literalmente, quanto mais tiver, melhor é. Mas aí, falando nos números, se você for procurar os protetores solares aqui ocidentais, então, o PPD vem em numeral na maioria das vezes. Você vai encontrar, tipo, 8, 11, 20, 22, dependendo de quanto que é. Qual é o mínimo que seria o ideal pra sua pele pra tá dando essa proteção raios UVA? Então, o mínimo necessário seria 14. E, assim, uma observação muito grande pra se colocar aqui. Tem muito protetor solar famoso e caro que a proteção é 11, a proteção é 12, a proteção é 13. Assim, como eu falei, no mínimo, procure um que tenha fator 14. Esse é o mínimo. O ideal seria acima de 20. Então, assim, presta atenção e procura essa informação. Que, como eu falei, os aios UVA são aqueles que são mais prejudicais a longo termo. Então, é aqueles que a gente realmente tem que prestar atenção. Porque se você for eu que tá se protegendo aqui no futuro, você não tenha consequências mais graves da exposição ao sol, então, assim, a gente tem que prestar atenção nesse UVA. Vamos começar a nos educar e olhar, porque o UVA também importa tanto quanto o UVB. Até mais. E, assim, passando de novo, menos de 14 não é o ideal. Sempre vão procurar algum que tenha mais de 14. Se tiver informado na embalagem, maravilha. Se não tiver, antes de você comprar, vai na internet e verifica qual é o fator de PPD que esse protetor solar tem. E se, por acaso, na internet, você não achar, na minha humilde opinião, não compra. Agora vamos conversar que existe dois tipos de protetores solares. Os protetores físicos e os protetores químicos. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles também. Então, vamos começar com os protetores físicos. Como o nome já diz, eles vão fisicamente proteger a nossa pele contra o sol. Eles, na verdade, refletem o sol e bate e volta, porque eles vão criar um filme na nossa pele. Dois ingredientes muito famosos que existem nos protetores físicos é o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Eles são aquelas substâncias super brancas que existem em vários produtos que a gente normalmente usa. Além de, assim, tendo protetores solares, eles também têm assaduras de neném, pasta d'água é basicamente óxido de zinco puro e etc. Eles têm uma pigmentação, assim, bem branca mesmo, bem opaca. É bem característica de muito protetor solar e que muita gente não gosta. Mas, assim, gente, para pra pensar que é uma coisa boa. Esteticamente falando, não é legal, vamos combinar. Mas, tecnicamente falando, os protetores físicos bem brancos são muito bons. Agora, as coisas boas que tem nos protetores solares físicos. Todo protetor solar físico, ele é broad spectrum. Ele é aquele tipo de proteção solar que protege contra UVA e UVB ao mesmo tempo. Por ele refletir a luz do sol, quem tem pele sensível e rosácea pode usar. E ele é mais propenso a não irritação da pele. Por ele criar essa película e não ser absorvido completamente pela nossa pele. Grande parte dos protetores solares físicos, eles são não comedogênicos. Então, assim, galera que tem tendência à acne, vai se livrar de uma boa usando protetor solar físico. Então, das coisas ruins que os protetores físicos têm, ele dá white cast. Você sabe aquele negócio, refletor branco, por causa do óxido de zinco. Isso, assim, esteticamente falando, não é uma coisa tão legal. Para eles não serem tão absorvidos pela pele, eles são mais fáceis de sair. Então, assim, se você está fazendo alguma atividade física, correndo, nadando, principalmente em água, ou algum lugar que fácil pode sair esse protetor solar, você tem que estar reaplicando ele com mais frequência, porque ele vai sair com mais facilidade também. E mesmo que, assim, o fator de proteção dele saia mais fácil, na hora que você está lavando ele, ele é mais difícil de sair, porque ele meio que gruda. Mas não é uma proteção homogênea. Ele, algumas partes saem, algumas partes ficam coladas, e é mais difícil de limpar por causa disso. Agora, vamos falar do protetor solar químico. Eles funcionam de que maneira? Ao contrário dos protetores físicos, esses são completamente absorvidos na nossa pele. E a maneira que eles funcionam é assim, a gente levanta um pouco a sobrancelha, porque é meio esquisito. Porque, assim, os raios UVA e UVB, os raios solares, eles vão ser absorvidos e transformados pela nossa pele em energia. em calor. Um pouquinho estranho, dá um pouquinho de medo, mas a gente se acostuma, depois a gente para de ter um pouquinho de medo. Assim, mais ou menos. Entre os componentes de um protetor solar químico, não tem um super famoso que a gente saiba. É um bando com um nome muito do esquisito. Eu vou estar colocando aqui, vai aparecer aqui agora, os nomes ítios dele, para vocês verem, se vocês quiserem pesquisar e saber um pouquinho mais sobre eles. Então, assim, qual é a vantagem de você estar usando protetor solar químico? Então, os protetores solares químicos, eles são transparentes, eles absorvem melhor na nossa pele e ele não deixa aquele white casting. Você pode usar maquiagem, pode tirar foto, que não vai aparecer em nada. Eles também são mais fáceis, removíveis na pele. E, de ruim, de primeiro, eles têm que ser aplicados pelo menos 20 minutos a meia hora antes de você sair no sol. E como ele vai ser absorvido, ele precisa de um tempo para poder sossegar na pele e começar a fazer efeito. Eles podem irritar a pele. Como eles são feitos de fatores químicos e minerais, eles podem, muitas vezes, ser irritadiços e quem tem pele sensível e sofrer nessa situação. E, assim, se for um dia que você está indo para a praia, você vai tomar sol durante muito tempo, não é recomendado que você está usando um protetor solar químico. Porque em radiação solar direta, ele pode perder o efeito mais rápido. Então, assim, protetor solar químico, ele é muito bom, mas ele é melhor recomendado para ser usado em situações de dia a dia. Quando você vai sair de casa, você vai para o trabalho, você está passando no seu dia a dia, usar um protetor solar químico não tem problema nenhum, vai fazer um efeito bem legal. Ainda mais se você está usando maquiagem, você não vai ficar com a cara branca o dia inteiro, não vai se incomodar tanto você estar usando ele. Ele não vai ficar, assim, tão pegajoso. Mas, se você está indo para a praia, você está indo para a cachoeira, vai nadar, vai tomar sol, de alguma forma, vai pegar sol durante muito tempo, dê preferência a um protetor solar físico. Eles vão ter melhores resultados em situações assim. E, assim, e os protetores solares com cor? Eles são muito importantes e muito dermatologista vai te dizer que é melhor você usar um protetor solar com cor do que um sem cor. Por quê? Além do protetor solar com cor estar te protegendo dos mesmos fatores solares que os protetores sem cor vão estar te protegendo, eles também trazem a proteção contra a luz azul ou luz visível. Você pode chamar ela da maneira que você quiser. Então, a luz visível, essa luz azul, são as luzes das lâmpadas de LED que a gente usa muito, da tela do celular, do notebook, da sua TV, aquilo que a gente usa e olha o tempo inteiro. Então, nesse tipo de luz, pigmento é o que ajuda a proteger. Então, assim, aquela grande pergunta, a gente tem que usar protetor solar dentro de casa? Nesse caso, sim, porque a gente também está sofrendo com as consequências da luz visível dentro de casa. Então, por hoje, eu fico por aqui. A gente vai ter uma parte 3 desse vídeo assim. Nessa parte 3, eu vou fazer uma resenha do meu protetor solar preferido e vou contar para vocês o porquê ele é meu protetor solar favorito. E de quebra, assim, a base desse vídeo, do próximo vídeo, vai ser eu ensinando vocês a comprar o protetor solar e como escolher o seu protetor solar? Porque, gente, eu trabalho no comércio, eu trabalho com produtos dermatológicos e eu posso te dizer que, tipo, de 80, 70% a 80% das pessoas que compram o protetor solar lá onde eu trabalho, elas vão procurar os protetores solares com razões erradas. Com os fatores de importância quando eles vão comprar completamente distorcidos e acabam levando um protetor solar que não deveria, que não tem um desempenho tão bom assim. Então, eu vou ensinar vocês a como procurar o seu protetor solar ideal e o protetor solar perfeito para vocês. De quebra, eu vou contar para vocês qual é o meu protetor solar favorito e perfeito. Então, a gente se vê no próximo. Gosta desse vídeo? Comenta para mim aqui embaixo o que você achou e se as informações foram muito boas sobre o protetor solar se você já sabia de tudo que eu falei, o que foi novidade também. Se inscreve no meu canal, aperta aquele sininho muito doido para receber notificação, compartilha com todo mundo que você conhece que está precisando se cuidar contra o sol, que é todo mundo, vamos combinar. Então, compartilha com geral, sabe? Manda no grupo da família, manda para todo mundo, para todo mundo saber se cuidar contra o sol e eu vou ver vocês nos próximos vídeos, gente. Beijo, beijo, beijo e tchau, tchau.